Voltamos para a rede em todo o mundo? Tá certo. Seguinte, você é residente lá no Lucena, né? Todos os dias. Aí você vai balançando a cabeça, sempre que a gente está sem microfone. Todos os dias. Então fala a agenda pra gente aí. Vamos lá. Então, a Lucena funciona de quarta a sexta e sábado. Quarta-feira tem o Melhor do Sertanejo. Essa semana ainda tem uma dupla boa, São José do Rio Preto, que eu lembro de falar pro Sérgio, como o nome é o Rob e o Tiago. Primeira vez lá e promete ser. Nos intervalos tem DJ Denis Villemes e eu, DJ Hanks. Vamos fazer naquela festa lá no intervalo. Na sexta-feira tem o Melhor do Pagode. Grupo Samba Certo todas as sextas-feiras. E eu, DJ Hanks, nos intervalos tocando o Melhor da Black Music. E isso aqui que vocês viram hoje. E o que eu mais gosto é o sábado pop. Fala aí do sábado pop. Sabadão tem o sábado pop, que a gente abrange todos os ritmos, toca de tudo um pouquinho. DJ Tom tá sempre lá com a gente, né? E esse sábado aí promete. Vai ser bom o sábado, viu? Se você for se dar a passada lá. Vai tomar um. Tô agitando aqui com o Patron. O César tá aqui fora. E a gente já tá armando o esquema. Dia 28, no final do mês. Toda a equipe do canal DJ, e nossos amigos em geral. Nós vamos fazer uma visita. E toda a galera do chat também. Todo mundo. A gente vai fazer um esquema aqui com a galera do chat. Legal fazer uma lista bacana pra maiores de 18 anos. E vai todo mundo lá pro Lucena no dia 28 de maio. Tá bom? Você nem tava sabendo. Nós tava ali fora, ali, trocando uma ideia, aquela coisa. Então tá bom. Vamos dar um giro nos reclames aí. Daqui a pouco a gente volta com o DJ Hanks quebrando tudo aqui. Você viu aí esse lance, que é o lance de pista mesmo. Vem pra pista com o Hanks no Lucena Vaz. Tá bom, Deuzinho? Vamos conversar. Daqui a pouco a gente volta aqui no canal DJ e o som que você vê.